Até rimou. Um abraço, Isis. Daqui a pouquinho, ela volta novamente. Olha, gente, um homem foi executado a tiros na porta de casa, no bairro Presidente Vargas. A polícia foi acionada e investiga a motivação deste crime, que Vander Gomes traz os detalhes pra gente na tela do Cidade Agora. A nossa equipe de reportagem veio até a Rua Tulipa Negra. Nós estamos no bairro Presidente Vargas, já quase limites com o bairro Aracapé. Mas à frente fica a Via Férrea, que divide os dois bairros. E aqui a polícia registrou um crime de morte a alguns instantes. Aqui no local da ocorrência, chegando, nossa equipe de reportagem foi informada que o homem era morador desta residência e estava na porta de casa no momento em que recebeu vários tiros. A vítima tinha aproximadamente 29 anos de idade e, segundo relatos dos moradores aqui da Rua Tulipa Negra, ele foi executado por desconhecidos. Os moradores afirmaram para a polícia que chovia no momento em que os estampidos aconteceram. Foram vários tiros disparados. Obviamente, os moradores aqui da Rua Tulipa Negra ficaram assustados e, obviamente, não saíram das residências. Tão logo cessaram os tiros. Há algum tempo depois, o primeiro morador saiu aqui na rua, o segundo também, e acabaram se deparando com o corpo do homem no portão de casa. O que teria motivado este crime de morte? A polícia civil, através do departamento de homicídios, vai investigar. Ao que tudo indica, as pessoas ligadas à vítima, ou seja, os familiares, podem ter algum tipo de informação que seja de muita importância e que, com a relevância dessas informações repassadas para a polícia, os policiais do departamento de homicídios e proteção à pessoa consigam chegar à elucidação deste crime de morte. O crime deverá ser investigado. As investigações, obviamente, poderão acontecer nos próximos instantes com a chegada dos policiais pertencentes ao departamento de homicídios e proteção à pessoa. Enquanto isso, a família continua enlutada e lamentando a morte deste homem. O que foi a motivação? Quais foram os motivos? E quem foram as pessoas responsáveis? Isso tudo será objeto de investigação. Pois é. Olha, gente, um idoso...